Conteúdo livre Olá espectador e internauta do YouTube Hoje dia 15 de fevereiro de 2018 Albert Vinicius Maia Fez um vídeo sobre demonstração demo Do Blu-ray Assistam o vídeo é importante para você O Blu-ray está pronto Desde do dia 3 de fevereiro de 2018 A imagem exo custa 100 reais Se você comprar pela PagSeguro Você vai pagar 104 reais e 57 centavos Que na verdade é 60 centavos Por conta dos valores das taxas Tarifa fixa por transação 40 centavos Taxa de intermediação 4 reais e 17 centavos Que na verdade é 20 centavos Se você comprar pelo boleto bancário O preço será de 105 reais e 57 centavos Que na verdade é 60 centavos Por conta de uma taxa de 1 real de imposto Só no boleto bancário Pelo cartão de crédito Débito online E depósito em conta Você pagará 104 reais e 57 centavos Que na verdade é 60 centavos Você não pagará 1 real de imposto Se você deseja pagar sem essas taxas Entre no nosso site www.amapower.com.br Depois de comprar você terá que esperar no máximo 30 dias Para o dinheiro de Albert ficar verde na PagSeguro Aí depois disso A imagem ISO do Blue Ray será liberada para você via e-mail Recomendamos que use o Gmail Da Google Não use outra plataforma Porque pode dar problemas Por conta do Google Drive E depois mesmo que ter o conteúdo Você está proibido de publicar na internet Em qualquer outro meio espécie Você pagou o conteúdo Apenas compartilhe com seus familiares O uso completamente doméstico Temos a outra alternativa De gerar um boleto de fundo E lembrando você Espectador e internauta do YouTube Se você Quer logo a imagem ISO do Blue Ray Clique em contato e mande um e-mail Para Albert Vinicius Maia Pedindo que quero comprar a imagem ISO Do Blue Ray por 100 reais Esperar no máximo 48 horas Ou 24 horas Para o dinheiro Chegar na PagSeguro E ficar verde Lembrando Albert só pode gerar fundo Só uma vez Ao mês Isso não pode ser direto Você tem que ser uma pessoa sortuda Para não esperar os a 30 dias Mesmo que Albert gere fundo Você só vai pagar 1 real taxa no boleto que é o imposto A verdade nua e crua Você pagará 101 reais Só por conta da taxa De 1 real Mas se você não querer Pagar essa taxa de 1 real Albert Vinicius Maia Fará um jeito De você pagar o valor correto Só que pode não acontecer de ele receber o valor correto Por tá faltando 1 real Se você deseja Comprar nossa imagem ISO Do Blue Ray E depois você gravar O link está na descrição do vídeo Só terá promoção no final do ano Quando tiver vamos anunciar Todo ano terá Pois tempo é conhecimento e dinheiro Um grande abraço E depois vamos anunciar O que é o valor correto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto